Vamos lá, queridos, pra você que é aquariano inscrito aqui no canal, Luiz, obrigada pela tua companhia. Mais uma leitura na energia geral de aquário, o elemento é A. Se teu signo é aquário, se teu ascendente solar lunar é em aquário, essa leitura pode sim ressoar com o momento que você está atravessando. Mas se não ressoar e você tiver interesse em uma leitura pessoal, na descrição do vídeo você encontra o meu contato. Também a gente dá início assim à nossa mensagem a partir desse momento. Eu vou tirar em três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Aqui diz aquário que você vai receber uma mensagem que vai te deixar bastante preocupado. Você também vai receber uma visita e essa visita vai te deixar bastante feliz. E uma pessoa, você vai notar que essa pessoa vai se distanciar de você hoje. E esse distanciamento vai te incomodar, ok? E a gente continua assim com a nossa mensagem de aquário a partir desse momento. Hoje vai ser difícil lidar com algumas pessoas da família. Não vai ser fácil. É como se houvesse ali pessoas batendo de frente com você e te contrariando. E você vai ter um pouco de dificuldade em lidar com algumas pessoas da família. Setor de trabalho, eu vejo mudanças, ok? Onde muitos estarão deixando de fazer o que está fazendo hoje para fazer algo novo. Uma fase de estabilidade se inicia com a vida financeira. Setor amoroso, a pessoa amada vai tirar a tua paz demonstrando insegurança. E a insegurança é como se a pessoa amada estivesse ali com ciúme, despertasse essa insegurança. E isso fizesse você ter algum tipo de desentendimento com a pessoa amada. Fala também sobre uma mudança de casa que você vai fazer dentro dos próximos dias. Não vai ser uma mudança fácil. Vai ser uma mudança bastante exaustiva. Mas que vocês conseguem alcançar estabilidade. Uma pessoa bem madura, uma pessoa idosa da tua família vai dar ali um pouco de trabalho no que diz saúde. Vitória é sobre um documento, Aquário, que você vai assinar. É um documento que vem através de gerações. E que traz mudanças significativas para a tua vida. Pode ser a aposentadoria, uma pensão. Então, algo nesse sentido que você vai assinar e que traz estabilidade financeira para a tua vida. Fala também sobre uma pessoa que vai mudar para perto de você. Vamos dizer assim que é um novo vizinho. E essa pessoa não vai tirar só a tua paz. Vai tirar a paz de todas as pessoas que moram ali em volta. Então, você vai ter ali um pouco de dificuldade em se adaptar a conviver com esse novo vizinho. Você vai perder a confiança em alguém que você confia muito por uma questão financeira. Vem dinheiro inesperado aí dentro das próximas horas. E você também vai romper uma armizade. Você vai se sentir traído por alguém. Alguém vai te falar algo e você vai ter a certeza que alguém mentiu ali para você. Você vai assinar um documento importante que vem através de gerações e que traz estabilidade. No amoroso, aqui vem falando sobre uma mudança repentina, um afastamento da pessoa amada. É como se a pessoa amada se afastasse e você não entendesse o porquê. O momento é de recomeço, é de uma nova estrutura. O momento é de um início de uma nova caminhada, o início de uma nova trajetória. Tome muito cuidado, Aquário, com acidente de automóvel. Cuidado com velocidade. Sobre as amizades, fiquem atentos ao que as pessoas te dizem. Tome muito cuidado com as amizades. Aqui diz também, Aquário, para você ficar de olho em relação à companhia do teu filho. As pessoas que teu filho está ali convivendo. Entra um novo amor na tua vida dentro dos próximos dias. Você vai receber um determinado valor de alguém que está te devendo e está com um pouco ali de dificuldade de te pagar. Setor financeiro, teus caminhos estão abertos e novas oportunidades para ganhar dinheiro e estará surgindo. Você também vai perder a paciência com algumas pessoas com muita facilidade. Alguém vai te pedir ajuda e é alguém da tua família. Setor amoroso, é como se você se posicionasse e não permitisse mais a pessoa amada fazer o que fez uma vida inteira. É como se você não permitisse a pessoa amada abusar ali da tua boa vontade. Uma nova aliança estará surgindo no setor financeiro. Aqui diz que as dificuldades que você está enfrentando são passageiras. Um novo contrato vai ser assinado, uma nova parceria. Tome muito cuidado com o imóvel que você vai comprar. Muito cuidado. Duas bênçãos muito grandes vêm na tua direção no setor financeiro. Vejo instabilidade no setor financeiro. Você também vai ter um desentendimento com alguém do signo de Ares, Leão ou Sagitário. Vejo a busca por equilíbrio, mas nem sempre é possível ter esse equilíbrio. É como se uma vez ou outra o aquário oscilasse. Tem hora que tem fé, tem hora que não é tanto. E assim vai vivendo, assim vem prosseguindo. Eu sinto o aquário vivendo uma fase muito exaustiva e cansativa da sua vida. Caminhos abertos, quanto menos você falar melhor. Vitória sobre o financeiro. Fala também sobre mudanças. Pra que a gente mude, às vezes a gente precisa passar por decepções. É exatamente o que eu vejo aqui. Você mudando por passar por decepções. Vejo uma grande alegria no setor financeiro, onde você consegue alcançar estabilidade. Tome cuidado também com as propostas que estarão surgindo nesse período. Você vai receber uma resposta de Deus, uma resposta divina. Mudança de casa nesse período. Algumas pessoas da família vai demonstrar aí com vocês carinho, afeto. E esse sentimento vai te fazer muito bem. Vocês se sentirão acolhidos por algumas pessoas. Vai haver algumas divergências e desentendimento entre você e a pessoa amada, mas é algo passageiro. Fala também sobre você resolver uma questão do passado com alguém. Algo que você tem com essa pessoa, que está mal resolvido, você vai resolver. Tome cuidado com as pessoas invejosas que você coloca dentro da tua casa. Eu vejo uma cura sobre um problema de saúde que você está enfrentando já há algum tempo. Eu sei que não foi algo fácil, mas que você consegue aqui a estabilidade que você tanto almeja. Alguém está esperando ali o momento certo, a hora certa de se reaproximar. Alguém vai tentar de tudo para te tirar do sério, você vai receber um benefício do governo. E esse benefício, ele te traz equilíbrio e mudanças. Tome muito cuidado com o que você ouve. Aquário vem confiando demais na palavra das pessoas. Amém? E o mais, eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe sempre a tua vida. Obrigada pela tua companhia. Que o Papai do Céu te abençoe. Hoje sempre. Fiquem com Deus. Até a próxima.